Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trago para vocês uma dica de como temperar uma salada de chuchu com vagem, muito simples. Olá, meus amores. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como temperar uma saladinha de chuchu com vagem, bem rapidinho. Vocês podem estar deixando cozido de um dia para o outro e se for congelar, cozinha al dente. Não cozia até ficar o ponto que dá para vocês congelar o legume perfeitamente. Aqui eu cozinhei ele de um dia para o outro e agora vou estar temperando. Vou estar colocando um pouco de limão, tá? Eu cozinho meus legumes sem sal para aproveitar a água para estar colocando no arroz. Limão. Aqui eu tenho tomate picado, salsinha, coentro e cebolinha. Hum, tudo de bom, né? Aí eu vou estar colocando tudo aqui dentro para misturar tudo. Aqui eu vou estar usando o meu sal, aquele sal de limão que eu fiz, que a receita já está no canal. Gente, se sal está fazendo o maior sucesso, já tem encomenda, tá? Aí eu vou estar fazendo e mostrando para vocês como vocês podem fazer para vender. De tão gostoso que fica. Eu vou estar usando aqui uma colherzinha, porque está tudo sem sal. Azeite, tá? Aí eu posso estar colocando aqui maionese, mas vou fazer assim só simples mesmo. E é só misturar muito bem. Pense em uma saladinha saudável e deliciosa, bem rapidinha. Eu gosto de dar essa dica para vocês, porque às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Às vezes tem um chuchuzinho, uma vagem, a gente não sabe o que fazer, tá? E vocês podem estar congelando chuchu, vagem, tudo cru, para depois estar fazendo a salada também, tá? Que os legumes, quando ele vai ser congelado, ele cozinha muito mais rápido. Economiza gás e fica perfeito, tá? Não se preocupe, não. Tá aqui, meus amores, a saladinha depois de pronto. Olha como fica bonita aí. Para acompanhar, fiz um arrozinho branquinho. Eu amo salada. Uma carne moída, ó. E a farofinha para acompanhar. E esse é o meu almoço de hoje. Esse é o meu almoço do que você vê por quê? Obrigado.